esperar o Wagner aqui que ele vai ter que completar o combustível da moto dele a minha não é necessário não, ainda tem que deixar para mim abastecer só lá em Rorainópolis Esperar o Wagner aí moto abastecida, gasolina R$ 5,90 aqui em Caracaraí simbora, agora próximo agora é a Vila do Novo Paraíso a minha moto ainda está marcando acima do meio tanque a do Wagner já pegou R$ 38,00 de combustível eu vou deixar para mim completar a minha lá em Rorainópolis aí eu vou fazer, vou ver a média o quanto deu o que ela fez nesse trecho olha aí galera onde a água do Rio Blanco está vindo muita água no inverno aqui de Roraima e essa é a ponte do Rio Branco 700 metros de extensão e aí e aí Tem uma vila aqui do lado direito da ponte É a Vila Vista Alegre Sembora Próximo agora é a Vila de Novo Paraíso Quilâmetro 500 Chegando agora aqui na rotatória do Novo Paraíso No 500 1h25 da tarde Essa é a rotatória da Vila de Novo Paraíso Aqui para a direita é a BR-210 São Luís, Caroebe, Baliza, Entre Rios, vai até o Rio Jatapu Se você for novo no canal e quiser ver os vídeos aí Tem os vídeos aqui desse trecho aqui até o Rio Jatapu E essa aqui é a BR-432 Que passa no município do Cantar até Boa Vista 220 quilômetros indo por aqui E essa é a BR-174 Caracaraí, Mucajair, Irassema Até Boa Vista 270 quilômetros por aqui E para cá continua a BR-174 508 quilômetros até Manaus Olha, tem mais 35 quilômetros até Rorainópolis São 270 até a Vila do Jundiá De 508 quilômetros até Manaus Vou passar direto, meu parceiro já está na frente Vamos almoçar lá em Rorainópolis Ponte sobre o Rio Anauá 182 metros Esse é o Rio Anauá E esse aqui é o trecho da BR que não tem asfalto Praticamente o asfalto já sumiu nesse pedacinho aqui E esse aqui é o Rio Anauá quilômetro duzentos e trinta e três não sei se era esse que tava alagado há poucos dias atrás maior enchente já vista o estado de Olaima aqui o Rio Anauá BR174 18 de maio em 2011 também aconteceu isso 19 de maio de 2011 o Rio Branco ninguém passou mais também ficou vinte dias intermitados e aí e aí e aí E esse é o município de Rorainópolis, duas e dez agora. Trezentos e três quilômetros deu de boa vista até aqui. E vamos procurar um lugar para almoçar. Muita chuva no estado de Roraima. Muita chuva no estado de boa vista até aqui. Muita chuva no estado de boa vista até aqui. Muita chuva no estado de boa vista até aqui. e vamos almoçar aqui no mesmo local do da viagem passada Obrigado! Bom galera, saindo agora aqui do... é o Paneladas... restaurante Panela Cearense... Prato feito ali R$10,00... comida muito gostosa... Agora vamos abastecer aqui... para a gente seguir em frente... Tchau! Tchau! Tchau!